Sonhando Boniteza A imensidão do espaço se agiganta E o menino começa a cantar Faz um verso rimado pras estrelas Clareando nos seus olhos o sonhar E a imensidão do espaço se agiganta E o menino começa a cantar Faz um verso rimado pras estrelas Clareando nos seus olhos o sonhar Quando a gente sonha Boniteza A vida rejuvenesce o viver O sonho se estende e chega ao céu Um punhado de estrelas faz crescer E a imensidão do espaço se agiganta E o menino começa a cantar Faz um verso rimado pras estrelas Clareando nos seus olhos o sonhar Faz um verso rimado pras estrelas Clareando nos seus olhos o sonhar Oh, oh, oh Ye, ye, oh Oh, oh, oh Ye, ye, hmm